Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa, e este é um canal de costura criativa. Hoje, nós vamos fazer uma peça que não vai utilizar tecido de forro. E pra estruturar, eu vou utilizar o feltro. Uma peça fácil de fazer, que com materiais acessíveis pra muita gente ter acesso aí, né? Que o feltro é mais fácil de ser encontrado do que o nylon acoplado. Aqui nessa peça de hoje, se você quiser não utilizar o feltro, você pode utilizar o nylon acoplado, deixando o lado do tafetá, aquele lado estampado, voltado pra baixo, tá? E o lado de encontro com o tecido, voltado pra espuma. Pra você fazer essa peça aqui sem tecido de forro também. Aqui, eu peguei um quadrado, meu tecido, ele tem a medida de 12 por 15. Eu vou costurar ele todo aqui nesse feltro. Pra estruturar aqui no feltro, né? Vem o alfineto normalmente. Pra costurar. Pra costurar. Se você já está inscrito aqui no canal, se ainda não se inscreveu, clica nesse botãozinho aí pra se inscrever e ative todas as notificações. Assim, o YouTube vai te avisar sempre que eu postar um vídeo novo. Aqui, eu preciso costurar mesmo a peça do feltro, pra estruturar. Agora, eu vou recortar, né, esse excesso de feltro. Aqui, eu peguei círculo porque era o que eu já tinha. Sabe de que que sobrou esse círculo aqui? Não sei se você já assistiu a aula onde eu ensino a fazer guirlanda de feltro. Então, aquela base da guirlanda, sobrou, né, esse círculo aqui de dentro dela. É uma aula que tem bastante tempo, mas como eu sempre guardo tudo que sobra, então, eu tinha esse círculo parado. E eu queria fazer uma peça sem usar tecido de forro e que fosse estruturada com feltro. Então, deu certinho aqui pra fazer essa peça. Dessa forma que nós vamos fazer. Aqui, eu vou colocar um zíper. Nós precisamos de um zíper de 12 centímetros, que é a nossa parte menor. Colocar a frente com frente. E aqui, eu já viro pra rebater essa costura. Aqui, do outro lado, a mesma coisa. Frente com frente. E você, está me assistindo de qual cidade? Comenta aqui, pra eu saber até onde esse vídeo vai chegar. Eu estou em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ah, e atualizando os números dos nossos sorteios. Kit Costura Criativa 2 já está com mais de 70% dos bilhetes vendidos. Mesmo, mais de 70% dos bilhetes vendidos. E o kit das três máquinas de costura, nós já passamos de 65% dos bilhetes vendidos. Então, está aproximando o dia do sorteio. Lembrando que o sorteio é realizado assim, que tem 100% dos bilhetes vendidos. Eu atualizo aqui pra vocês todos os dias. No do Kit Costura Criativa 2, ele aparece lá no site, né? Mas o da rifa das três máquinas, não. Que ele ainda é no aplicativo. Aqui, eu vou tirar 15 centímetros dessa alcinha aqui. Isso aqui é de poliéster. Vou pegar aqui uma argola de chaveiro, dobro. Passo ela aqui e passo ela por dentro pra prender. Dessa forma. Aqui, eu já vou prender no meio. Que é desse jeito. Tá vendo esse meio que nós marcamos? Então, aqui eu vou prender... Essa alcinha. Vou vir aqui com o meu zíper. Deixa eu fechar ele. Cada um tem uma forma, né? De montar o zíper. Eu gosto de montar dessa forma aqui, ó. Corto uns três ou quatro dentinhos na cremalheira. Do meu lado direito. E coloco. Quem tem dificuldade, tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro como montar o zíper de uma forma bem detalhada. É um vídeo que a Vilma até está comigo. Tá? Então, quem tem dificuldade, eu mostro aqui numa live como montar o zíper comum de metro. Tem vídeo aqui também dando dicas de viés, né? Pra quem tem dificuldade de empregar viés, tá lá na playlist Dicas e Truques de Costura. Feito isso daqui, nós vamos desvirar. Com cuidado, né? Pra quem está com zíper em metro e não abrir. Quem tem costume de já montar ele aqui pelo outro lado, já monta pelo outro lado. Eu tenho dificuldade. Então, eu faço dessa forma. Aqui, eu vou encontrar o meio da cremalheira com esse meio que nós demos um piquezinho. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Encontra o meio com o meio. Você já deixou seu comentário aqui no canal? Quer mais peças estruturadas com feltro? Comenta aí, que eu adoro saber a opinião de você. Aqui, ó. Reforça. Aqui a mesma coisa. Aqui, reforça a costura. Ah, Rosa, aqui a agulha que você está utilizando. Estou... Agulha número 14, desculpe. Porque nessa peça, nem viés nós vamos utilizar. Tá? Então, eu vou selar aqui o pedacinho do zíper. Pra ele não desmanchar, não desfiar. Você sabe qual chama que você tem que usar do seu isqueiro, acendedor, alguma coisa? É sempre a chama azul, aquela mais próxima aqui. Tá? Aquela bem próxima. Dessa parte. É a chama azul que a gente utiliza pra selar. Pronto. Tudo seladinho. Agora, ele não desfia. Agora, aqui eu vou fazer uma caixinha de leite pequena. Vou dobrar. Quantos centímetros, Rosa? Se você for cortar, vai ser um centímetro. Mas aqui, eu tenho outra forma de fazer essa caixinha de leite. Quer ver? Quem acompanha aqui já viu fazendo essa caixinha de leite. Aqui, olha. Vou aproximar bastante. Porque a minha medida é um pezinho de máquina ao lado do zíper. Nessa medida aqui, ó. Tá vendo? Um pezinho de máquina ao lado do zíper. Aqui você abre. Bem. Do outro lado, a mesma coisa. Tá vendo que o pezinho vai encontrar aqui no zíper. Aqui a mesma coisa. Essa peça é ótima pra você fazer aproveitando todos os seus retalhos que você já tem aí na sua casa. É uma peça ótima. Vou te mostrar a utilidade. Várias utilidades dela. Ela é uma peça muito pequena. Sim, é pequena. Mas com muita utilidade. O feltro não desfia, tá, gente? Então, pode ficar tranquilo. Pode cortar. Tá. Agora, é só desvirar. E acertar os cantinhos. E este foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. O lindo chaveiro com essa mini bolsinha que pode ser utilizada como porta-moedas, porta-notas. Veja só. Aqui você pode pegar as suas notas, dobrar e colocar aqui dentro o que cabe certinho, tá? É a medida exata da nota dobrada. Pode colocar aqui dentro as suas moedas. Veja só. Que chaveiro ótimo. Aqui você pode colocar a sua chave pendurada. Né? Veja só que perfeição. Que fica uma peça simples, porém de grande utilidade. Quem não utiliza um chaveiro aí hoje em dia, não é mesmo? E essa peça aqui, você gasta pouquíssimo material pra fazer. Então, pode pegar aí vários retalhinhos e fazer vários em um dia, porque ela é muito rápida de ser feita. Ah, Rosa, eu não tenho manta resinada, não tenho nylon acoplado, mas você viu que essa daqui foi feita no feltro. Né? Então, dá pra você fazer peças lindas utilizando o feltro pra estruturar também. Que é um material de fácil acesso, né? Que muita gente tem mais facilidade pra encontrar ele do que outros materiais pra usar na estruturação. Ah, não quero utilizar ele como porta-moedas, não. Mas eu vou utilizar ele pra colocar meu fone de ouvido. Né? Esses fones de ouvido, esses sem fio, que tá usando bastante agora, também cabe direitinho. Veja só. Que gracinha que fica aqui dentro. O feltro, carrega ele aqui protegido, né? De uma forma ótima, que não vai sair ali da sua mão, da sua bolsa. Quando você precisar, ele estará sempre ali de fácil acesso. O que é que você achou da nossa peça de hoje? Comenta aqui que eu adoro saber a opinião de vocês. E se você quer mais peças estruturadas com o feltro, já comenta. Rosa, traz mais peças com feltro que eu trago mais pra você. Eu espero que você tenha gostado desse passo a passo de hoje. Hoje foi feito com bastante carinho pra você utilizar todos os materiais que já tem em casa. Às vezes é um material pequeno, que fica sem saber o que é que vai fazer com aquele retalhinho. Você vê aqui, foi um retalhinho de 12 por 15. E fizemos essa peça aqui linda, né? Então, você pode fazer ela em vários tamanhos também. Esse daqui é uma sugestão de chaveiro, que é muito utilizado, né? Cabe aqui na palma da mão. Cabe a nota dobrada, mas a moeda pode utilizar também como porta-fone de ouvido. Agora, eu vou te falar um pouquinho das nossas rifas. Como eu falei, a rifa do Kit Costura Criativa 2 já está com mais de 70% dos bilhetes vendidos. E do Kit das Três Máquinas de Costura, nós já passamos de 65% dos bilhetes vendidos. Tem o nosso Kit Costura Criativa 2. Nós temos uma base de corte, no tamanho 45 por 60, na cor rosa. Uma régua 15 por 60, régua de patchwork. Cortador circular, lâmina extra pra cortador circular. Caneta fantasminha, pacote de clipes. Caixinha de alfinetes. Desvirador de rolotê mais passador de elástico. Tesourinha de arremate. Tesoura de corte fio reto. Tesoura de picotar. Mini ferro, West Press na cor vermelha. Mini tábua de passar. Três rolos de bies. Balancinho da marca Graziano. Um kit de matriz do botão Tic Tac número 12. Mais uma caixinha com várias cores de botão pra você aplicar aí. Um rolo de alça chique com 25 metros. Mais ferragens pra você fabricar 10 bolsas. Mais 10 metros de zíper com 40 cursores. 10 cortes de tecido com 1,40 por 50. Cada um deles, todos tricoline. Em excelente qualidade pra você fabricar lindas peças aí na sua casa. Veja só, todos esses aqui vão pra casa de um ganhador. Mais 10 faixas pra você confeccionar pano de prato. 2 metros de sacaria. Tudo isso daqui que eu estou mostrando é no primeiro prêmio. São 3 prêmios do nosso kit Costura Criativa 2. Além de tudo isso que eu mostrei, ainda vão 2 metros de manta resinada, manta R1. E 5 metros de nylon acoplado. Esse é o prêmio do primeiro prêmio, né? O sorteio do primeiro prêmio. Segundo prêmio, no mesmo sorteio. Mais um balancinho da marca Graziano. Um kit de botões Ritas, né? O botão Tic Tac número 12. Mais uma caixinha de botões com várias cores. E o terceiro prêmio, temos mais um mini ferro de patchwork. E uma mini tábua de passar. Então, isso daqui é o que vai ser sorteado no nosso kit Costura Criativa 2. O valor do bilhete é apenas R$3. Comprando acima de 5 bilhetes. Cada bilhete sai a R$2,50. E acima de 10 bilhetes, cada bilhete sai a R$2. Ainda, a partir de um bilhete, você já tem acesso a um bônus exclusivo. Que é uma aula de um chapéu. Dupla face, chapéu de praia lindo. Com molde pra você baixar aí na sua casa. E o sorteio será realizado assim que nós estivermos com 100% dos bilhetes vendidos. Assim chegar em 100%, nós faremos o sorteio. Igual nós já fizemos nos nossos três últimos sorteios. Temos também o kit das três máquinas de costura. São três máquinas lindas. Uma máquina doméstica mecânica 1522 DG. A máquina 7933D, que é uma máquina de overlock e ultralock. E a máquina Cover Pro 2000 CPX, que é a máquina galoneira da Janome. São essas três máquinas que serão sorteadas pra uma só pessoa. O valor do bilhete é apenas R$1. Então, você pode adquirir quantos bilhetes você quiser. Nós já sorteamos em duas máquinas de costura. E esse é o nosso sorteio do kit três máquinas de costura. Então, não perde a oportunidade de adquirir o seu bilhete pra participar deste sorteio. Ou do kit costura criativo, ou mesmo dos dois. O valor do bilhete desse aqui é apenas R$1. Então, não deixe de participar. Quanto mais bilhetes, maior a chance de você ser sorteado. Não precisa enviar o comprovante de pagamento. E qualquer dúvida, também tem o telefone, o WhatsApp de suporte. Você pode mandar mensagem que nós te ajudamos no que você precisar.